Lava essa perna aqui. Abre aqui. Deixa eu tentar ajustar aqui. Agora, agora fica num pé só! Num pé só? Vai! Isso! Vai, me chama de safada! O Fábio também foi pro canal esse, Fábio com Karina, que eu fiquei assim, caralho! Pesadão, né? Aquilo era pesado. Tem na edição também editando esse vídeo, parece que eu tinha entrado no palco com meus pais transando. O cara é deitado aqui com as pernas pra cima, assim. E o Fábio aqui, assim. Tipo, quando aberto. Eu achei maneiro. Vai, Gustavo! Gustavo Ferreira! Não, pera aí, mas agora é Gustavo Ferreira, não é teu ex-namorado? Não, gostoso, me fode em tira! Agora eu ia fazer a velha surda, não tá legal aqui pra mim, não. Ah, você quer quebrar o clima, Ronaldo? Não, não, vamos quebrar o clima nenhum, porra! Vamos, vamos! Ah, Gustavo Ferreira de Oliveira! Não, agora não sei nem se é pra continuar mais. Pega essa escultura! Isso! Agora segura essa escultura! Segura essa escultura! Segura essa escultura! Escultura! Fala, vai, late! Late que nem um cão d'água português de 11 anos! Isso é gol da Retriever! Cortou! Ótimo, vamos fechar! Ótimo, maravilhoso! Tá, então a gente pode entrar sequinhos! Malhamos hoje já, já malhamos! Eu tô... Agora transar não é uma possibilidade! Esse é o clima, não vai dar mais de novo! Isso! Não! Isso é dor menor! Ai! Isso! Por que a gente vai transar a Débora? Não é Débora! É Inácio! Fala-se! Eu vou dar meu cu que é melhor! O que é isso? É Inácio!